Música Oi gurias, tudo bem? Estou aqui no provador, olha lá! E hoje eu vou gravar pra vocês algo que vocês me pediram muito nas redes sociais, principalmente lá no Instagram Tami traz vídeo pra gente mostrando looks de Natal, mostra os looks que você escolheu pra usar no Natal Inspirações, dicas, etc. Falei, cá estou então! O pedido de vocês é uma ordem! Vou gravar pra vocês 5 looks de Natal, tá bom? Pra inspirar vocês E hoje eu tô aqui na Renner, do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo Que eu moro aqui, pra quem não sabe, eu moro em Terras Capixabas, apesar de ser catarinense E aí eu vou gravar pra vocês, gente, 5 lookitos aí, inspiração pro Natal, tá bom? Então, deixando bem claro, gente, que eu, meu gosto é usar roupa vermelha pro Natal, eu acho que fica lindo E geralmente eu uso alguma peça que tenha vermelho, então a maioria delas vai ser nessa pegada que eu escolhi Mas aí vocês ficam bem à vontade pra escolher as peças nas cores que vocês quiserem E se inspirar principalmente com as peças que vocês já têm em casa Não saia daqui sem se inscrever e também me siga lá no Insta que eu vou postar a foto de todos os looks pra vocês Gente, os provadores estão cheios, então vai ter barulho, vai ter gente falando Mas a gente vai tentar relevar tudo isso pra conseguir fazer o nosso vídeo Olha só, esse é o meu primeiro lookito, gente, foi o primeiro que eu escolhi Eu gostei bastante dele, eu peguei no P, só que mesmo assim ficou um pouquinho grande Eu teria que pegar talvez um shorts PP Quem for muito mais magrinha do que eu não vai conseguir usar porque ele é grandinho Mas olha só, peguei uma blusinha, ela é mais compridinha de alcinha Ela tá por R$79,90 Eu apertei bem as alças, ela ficou super justa no corpo Eu achei que ela ficou linda, muito bem desenhadinha, assim Bem confortável, sabe? Se você quiser deixar um decote maior ou tiver mais peito Você pode aumentar aqui porque ela regula, ó O ruim é que aparece a alça do sutiã E eu não tenho costume de usar roupa com sutiã, tomara que caia Mas aí a gente joga um cabelinho aqui e ninguém vê, né, gente? Combinei com esse shortinho de linho, gente Ele é meio alfaiataria, assim, sabe? Super arrumadinho, mas eu achei que ele ficou bem grande em mim Apesar dele ser o P Ó, atrás ele também é uma gracinha É bom porque ele não é muito curto, ó Ele tem um palmo aqui abaixo do bumbum ainda E eu vim com esse calçado justamente pra combinar com qualquer look que eu fosse usar Mas aí vocês podem usar o calçado com o lookinho que vocês quiserem Então esse daqui é a minha primeira inspiração pra vocês usarem Um shortinho com uma regatinha Super calor, super, né, de boas se você estiver na praia Esse aqui é a minha primeira inspiração e minha primeira ideia pra vocês nesse vídeo Vamos ao segundo look do vídeo Que é esse vestidinho aqui, gente Eu achei ele tão gracinha, tão lindo Que com certeza eu escolheria ele pra passar o meu Natal esse ano Olha essa rendinha aqui Ai, eu achei maravilhosa Ele custa R$119,90, gente Ele é no tamanho P também pra mim Eu achei que ele apertou um pouco o meu peito aqui Ele deixou um pouco apertadinho e aqui fica aquela bundinha, sabe? Aquela bundinha no sovaco Quem nunca, né? Mas talvez o M fosse ficar muito grande aqui na minha cintura Então eu gostei muito desse no P mesmo Ele é todo de renda, ó Tentar mostrar pra vocês bem de pertinho Ele é todo de rendinha E ele tem esse comprimento assim Aí olha só que gracinha que ele fica aqui, gente Achei linda essa barrinha Linda, linda, linda Ó Esse detalhezinho aqui Eu gostei demais, gente Demais mesmo E é uma ótima opção aí pra você Que quer uma peça só Que não sabe o que você vai passar de look pro Natal Então fica aqui essa ideia Coloquei meu mulezinho Que eu vim com ele pra combinar com tudo E achei que é uma boa opção, gente Vocês gostaram? Trás dele é todo fechadinho também Eu esqueci de mostrar Lindico Terceiro look É esse daqui Eu acho que minha mãe amaria esse look Até vou mandar uma foto pra ela Falar, olha só Achei que isso aqui é a sua cara Minha mãe ama calça assim E realmente essa tá muito bonita Vamos lá Essa blusinha Ela deixa um decote assim Um pouco aberto, né? Não sei se eu usaria Eu não gosto quando aparece assim Esse negocinho do peito, sabe? Não sei Pra mim já é muito decote Eu sou uma menina Bela recatada e do lar, né, gente? Então Essa blusinha tá custando 99 Eu achei linda Maravilhosa Ela é bem aberta aqui também Aparece um pouquinho do sutiã E aqui Como ela é assim, ó Também aparece o sutiã lá atrás Mas aí a gente usa um sem alça, né? Faz parte Ou aqueles que cola no peito assim Eu gostei porque a estampa dela é de flores Assim, achei bem bonita E eu achei que combinou muito com essa calça pantacur Essa calça pantacur tá 159,90 Eu achei que ela tá muito elegante Muito chique assim É uma calça chique, sabe? Quando você não sabe como ir pra um evento Você vai com uma calça dessa Maravilhosa Numa cor muito bonita também Só que como aqui ela tem botão Tem negócio de amarrar Tem tudo Parece que você tá grávida Tipo, ó Ela tem Ela fica muito pançudinha Aqui na frente, sabe? Ai, talvez porque o zíper tá aberto, né querida? Se fechar o zíper Talvez não fique tanto Mas mesmo assim Eu me achei meio maria mijona com ela, sabe? Tipo Achei a calça linda Linda mesmo Mas eu achei que não ficou tão bom em mim Assim, essa parte aqui em cima Daqui pra cima, sabe? Tipo assim, o zíper O botão O negócio de amarrar É muita informação Mas eu gostei muito do look Assim, da composição dele Então fica mais uma ideia Se vocês forem em um lugar Que exijam um look um pouquinho mais Arrumado Um pouquinho mais socialzinho Do que só uma blusinha e um short Fica aí a dica Vocês podem colocar uma sandália de salto Podem colocar um escarpão Que vai ficar lindo Gostei muito dessa combinação E seria uma opção que eu também usaria, gente Olha atrás como fica bonito Ele é super acinturado, ó Ele deixa a cintura bem marcadinha mesmo Só que ele ainda tá grande, gente, ó Ó, tá vendo? Que tá sobrando Isso que eu peguei no 38, gente Nossa, eu tô vestindo cada vez número menor Eu tava no 40 Agora eu tô no 38 O 38 tá grande Eu acho que teria que ser um 36 Pra ele ficar bem justinho assim No meu corpo Mas, ó Muito legal, né, gente? Achei que ficou lindo Gente, esse daqui É um dos meus lookitos favoritos Eu gostei muito Mas eu achei que faltou alguma coisa Pra prender nessa cintura Apesar de que pareça preto Ele não é Ele é azul marinho Com vermelho Achei muito bonita a combinação das cores É uma estampa bem alegre assim também, sabe? Tipo, bem floral Mas todas as flores em vermelho Eu achei super diferente essa estampa E aqui, ó É muitos corações Vários, vários corações Ele custa 159 Eu achei lindo, lindo, lindo Mas eu usaria um cintinho de amarrar na cintura Eu acho que ficaria lindo Eu amo esse detalhe aqui De frente única Até guardei a alcinha do meu sutiã Pra não ficar aparecendo Mas fica lindo Super feminino Você pode usar soltinho assim Se você quiser também É porque como eu tenho a cintura muito fina Ó Eu gosto de dar uma cinturadinha Mas se você preferir usar eles soltinho Não tem problema nenhum Fica lindo também 159 Tem um comprimento ótimo O meu também é no P E eu achei que ele ficou Não ficou grande Mas ele ficou assim Larguinho, sabe? Pra eu usar ele soltinho Ele teria que ser assim pra mim Sobra bastante tecido Então Eu colocaria um cintinho Achei muito bonito E atrás Ele é assim, ó Ele tem aquele negocinho Que você fecha com um elástico No botãozinho, sabe? É difícil de fechar sozinha Eu aqui sozinha Tô apanhando um pouco Mas a gente dá um jeito Achei que ficou bonito também, gente Mais uma opção de vestido aí Pro Natal de vocês E pra finalizar, gente O quinto look É mais um lookzinho De blusinha com shorts Eu acabei não pegando Nenhum look assim Com t-shirt Com shorts jeans Porque realmente Não é o meu estilo Não é o que eu usaria no Natal Mas olha só Tô com essa blusinha Que eu achei linda Por sinal, gente Linda assim Com essas fivelinhas Achei muito gracinha A branquinha Ela tá por R$79,90 Achei maravilhosa Tipo, super versátil Assim, vai com tudo Com tudo mesmo Atrás ela é assim, ó Por ser branca Ela marca um pouquinho O sutiã atrás Mas isso é o de menos, né, gente? Eu achei ela muito bonitinha E eu escolhi esse shortinho Que na cintura Ele fica perfeito Mas aqui eu tô sentindo Que ele tá um pouco apertado Porque ele tá marcando a roupa Tá vendo? Tá marcando Mas assim, ele não tá apertado no corpo Ele só marca a roupa Porque o tecido dele também é bem fininho Aqui ele tem um bolso, ó E ele está por R$119,00 Ele tem essa estampa assim Super de floral também Mas apenas no vermelho, branco e preto Achei que ficou bem legal Se não tivesse marcado aqui, né, gente? Talvez se você puxar bem pra cima Aí você faz assim com a blusa, ó Aí ele não marca tanto, ó Daí aqui fica lisinho Porque a barrinha da blusa Tá bem aqui em cima Achei que ficou uma opção Bem bacana, gente Vocês gostaram? Então essas são as cinco opções Pra vocês Alguma está aprovada? Me conta aqui embaixo Qual você usaria 1, 2, 3, 4, 1, 5 Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu adoro vir no provador Mostrar looks pra vocês Mostrar as novidades As coisas que estão em alta E inspirar vocês A buscarem looks incríveis Agora pro Natal Espero que eu tenha inspirado vocês Lembrando que não necessariamente Você precisa vir numa loja Ou comprar um look novo Mas eu gosto de fazer esses vídeos Pra inspirar vocês A usar o que vocês já tem em casa Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Não saia daqui sem se inscrever, gente Isso me ajuda muito Ajuda muito no crescimento do meu canal Então se inscreva Pra me dar uma força, tá bom? E também dá like no vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau